As pessoas tendem a achar que o que gera a felicidade é o acúmulo de bem, é o consumismo exagerado, é o ter. E aqui a gente vive um modo de vida diferenciado. São concepções de sociedade diferentes. Essa concepção não entra na cabeça de quem pensa pelo viés capitalista, pelo viés da acumulação, do lucro. Esses grandes projetos chegam com grandes infraestruturas que não são para as comunidades. E as comunidades vão ficando à margem não só dessas infraestruturas, como também vão ficando com tudo aquilo que é causado em termos de destruição ambiental, social e econômica na região. Legenda Adriana Zanotto